MÚSICA Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má face Então tranquilo, vamos embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamos o quê? Vamos arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olha desperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzam na treta Perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele e tu vai ver Tu sabe por quê? Oh, toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta, fica, pula e rebola E se deixa que é 24 horas Abre as pernas, vai ser que tu gosta Devagarinho vai tudo lá dentro Botando com jeito e sem perder tempo Então agora faz o que tu gosta A joelha que corre e rebola Vamos parar, 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 parar E aí na atividade? Para o patrão, o Claudinei Lourenço tá chegando, hein? E é só lançamento bolado E aí, aí, aí Aê? O DNG tá aí, meu amor, bom, 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 bom Você pediu, agora é toda hora Esse é o DJ NG, o DJ K nós vem adora Esse é o DJ NG, o DJ K nós vem adora Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o filho da gente E não confesso, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Viver a jota e cozinho e também pago porquete E só o DJ, tipo onde tem os dois Vem, 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 vem Daê, aí, o DJ tá indo, vem Diga, pega quem? Diga, pega quem? Diga, pega quem? Valdireiro, eu sou o seu selvagem Pega, 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 pega Pega, 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 pega Nozinha, to pé, fude Vai na treta, vai na treta Vai na treta do NG Vai me pode, me pode vai, me pode, me pode vem Assume essa tabacada, tu vem me pude, 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 pude também Tu vem me puse, 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 puse... Cravo que nem do Youtube, eu só vou me puse, 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 puse... Olha ele aí, olha ele aí, a rede do drama, a rede do drama, a rede do drama... É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer fuder, fudeu gostosinho na cama Pega o shake de 5 e leva o nego Pega o shake de 5 e leva o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Tô muito cedo, tá me botando, tá me botando, tá me botando, encaixando Então desce gostoso, faz o seu corpo de mola Vai sentando, rebolando, aí por cima da tua Ô novinha, tão sensual Desce, desliza por cima do palco Faz um favor, vem relaxa e mexiga Se concentra na pica, se concentra na pica Vai relaxa 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 na pica, se concentra na pica Tá vem jogando valida, tá te ensarrando virada Tá vem jogando valida, tá te ensarrando virada E aí, sem piranha E aí, sem piranha E aí, sem piranha E aí, sem piranha Faz aquela cena brava Vai querer essa piranha Faz aquela cena brava, caralho Aquela cena piranha Tu gosta e não gosta Tu gosta e não gosta Hoje é que no baile você pode escolher O CETA P, O CETA G, O CETA O GGE O CETA O GGE, O CETA O GGE O CETA O GGE, O CETA O GGE E se ela for gordinha, é extra G E se foda a porra toda, eu quero comer Não quero saber de nada que se foda a porra toda Se brotar na treta, vai entrar na rola Vai entrar na rola, vai entrar na rola O ritmo agora é esse, é tudo a comunidade Tamo na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo Fala, fala, foi, fala, foi, fala, foi Fala, fala, foi, fala, foi Fala, foi, fala, foi, fala, foi, fala, foi Olha ele aí, olha ele aí Que de NG de nove com a sul, o maestro da putaria Soca, 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 met, met, soca, soca, met, met Soca, 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 met, 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 tudo nessas perigueiras Só malvada, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Safada, cachorra, muito pau da boca Fala, cachorra, muito pau da boca Doutor, vem com a buceta pra baixo e pra cima de nove Iguaçu, nós vai te tacar tudo Vem com a buceta pra baixo e pra cima de nove Iguaçu, nós vai te tacar tudo Fica de quadro, fica de lado Que os juiz criatão galudo Fica de quadro, fica de lado Que os juiz criatão galudo Tão uma piranha, tão uma piranha, tão uma piranha Tão uma safada DJ NG de taca pica na onda da bala Tão uma piranha, tão uma piranha Tão uma piranha, que eu sempre muito gosto E sem ser o DJ NG de taca na onda do lança As noquinha gamba Os alemão tem medo É só moleque bom de dedo Os amigos chegam no baile Cadu aqui com o peixe de trinta Quase rasgando a camisa Com a cintura ignorante Com a cintura ignorante Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Olha ele aí, olha ele aí Que NG de novos gostos O maestro A mulher que vem A ponta é a cintura passando Passa o rodo A ponta é a cintura passando Passa o rodo Em volta A�� Pega Então joga Então joga Meu amor da piroca Então joga Desde que o b sffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffGffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Nós tá bem aparentado, doido pra comer buceta As piranha se apaixonam, na check é porrada seca Essa eu quis pra novinha que tem a checa com as dentes Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no baile funk, que hoje eu vou te dar um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no baile funk, que hoje eu vou te dar um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no baile funk, que hoje eu vou te dar um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Brota aqui no baile funk, que hoje eu vou te dar um pente Ela tá pra um, ela tá pra dois, e é bola minutos sozinhos Brota aqui no baile funk, que hoje eu vou te dar um pente Hoje eu vou te arrebentar, tacar num teu buraquinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder, a tropa do sem carinho Vem foder, a tropa do sem carinho Tô na mesma onda que você Então não vem na desperta Inocente é o caralho Eu tô do tramado com as colegas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Quero trepar, quero foder Vem foda, 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 foda Hoje é festa da Ruritaca, não like a entrega Hoje é festa da Ruritaca, não like a entrega Vai no pau do Deleuze, desce, ainda paga um boquete Capiranha até safado, rainha do Mat Mat Vai no pau do Deleuze, desce, ainda paga um boquete Capiranha até safado, rainha do Mat Mat Caralho, isso aqui é a tropa do malvadão Terror da putaria Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Ela insegura, encaixa, taca a buceta na vara Ela insegura, encaixa, taca a buceta na vara Vai passar sarrando na frente do malvadão Vai passar sarrando na frente do malvadão Conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do malvadão Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Vai jogando xerêcão Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Passa a xota, passa o cu Vai jogando xerêcão Essa xereca, essa xereca Vai passar sarrando Vai passar sarrando Va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va Vem ceraquinha Vem proteção Vem amor, vem cá vem Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, empurra amor, empurra amor, empurra amor, empurra amor, empurra amor Me separei porra Vem será cá, vem será cá que meu pirô tá solteiro Vem será cá, vem será cá, vem, vem, vem Vem será cá, vem será cá que meu pirô tá solteiro Vem será cá, vem será cá, vem, 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 vem Vem será cá, vem será cá que meu pirô tá solteiro Vem cá vem, tá cheira aqui Tô pirocada de baixo pra cima, tô da vocetada de cima Tô pirocada de baixo pra cima, tô da vocetada de cima Vai, cara Vá ser amor, sua favela toda Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que meu corpo faz Seu corpo perdoar Foi tanta ostentação Que me enlouqueceu Te chamo de amor Te chamo de paixão DJ NG de Nova Iguaçu Maestro da putaria Vou fazer o que for Até fim de um tesão Não me mostra dinheiro Que eu fico louca Eu perco a noção Se o dinheiro acabou O amor acaba também Eu não tô de bobeira Pra senta gostoso Gratis pra ninguém Já nem sei quem me amou Quem será que eu beijei Só sei quem eu tô rica A vida milionária Que eu sempre sonhei Chupa o bico do meu peito E mete com vontade Vontade Sussurrando desse jeito Eu gosto de verdade Oh, 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 oh Estrela no vai e vem Outro nome eu chamo Não liga não, amor Posso, posso ter beijado geral Mas é você que eu amo Você é o meu bando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se calde nem durece, porra Moleque brabo O melhor que brabo Vamos lá, vamos lá minha gente Abre a roda Sai da frente Vai começar, hein Novinha, vem, 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 vem Toma safadinha A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doutinho assim cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Eu sento rebolando, chamando seu nome Tanto sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando Chamando seu nome Pra sair pra porcarrontas tem que ser sujeito Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Olha ele aí Olha ele aí DJ NG de Nova Iguaçu O maestro